Os Irmãos Gordo e Dinho Prasal O Cabeção já tá na área Bora Nino! O bagulho vai doidar agora papai Cadê meu Casal das Fronteiras? Cadê eles? Diretamente de Belém pra curtir o show da referência Agora Casal das Fronteiras O meu companheiro e minha cumara Débora Esquenta pro aniversário do DJ Gordo hoje É o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar Eu quero ver! Vou passar cerol na mão Assim, assim Vou cortar você na mão Vou sim, vou sim Vou parar pela rabiola Assim, assim Vou trazer você pra mim Vai sim Vou sim Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou Tigrão Vou te dar muita pressão Então Mart... Olha a mãozinha Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha É o bonde do Tigrão Então Martela 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 Martelo Martelão Levante a mãozinha Levanta a mãozinha É o bonde E a bonequita solteira Dá um brindo Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile D-d-d-d-d-d-sainha Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Naquele jeito Será que dá pra passar? É seu coração! Canto tudo bem, é meu Deus. F***, F*** F***, F***! F***, 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 F***... F***, F***, F*** F***, 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 F***. Dê o gritinho das vizinhas O bolso esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça No segundo a sexta, esporro da escola Sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola No segundo a sexta, esporro da escola Sábado e domingo eu solto o pipi e jogo bola Dance com a trancar, dance com emoção Eu sou o 40 da nova geração Então vai, eu vou beijar a sua boca Vou morder o seu queixinho Japa Gravações DJ Luiz do Itaqui Sou, também tá na área, Marinho É amigo particular de Longa Cidade, do Gosto do Zinho Seja bem-vindo, meu DJ DJ Luiz O irmão do Toninho Cadê o Toninho? Todo mundo na área Foi pro baile muito louca Ele é só a primeira dama Só tem 17 anos, o que vai acontecer? E eu quero ver como é que é Vai dar PT Vai dar PT Vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero nem digaçar São vocês Vou deixar de vir aqui e dar um abraço nos meus amigos Gordidinho Com sua asa Seja bem-vindo, Erick Vem lá lá Cuidado Olha que vai começar o bagulho doido E devinha quem me dá Vai com sua asa Amigo, emzame da bandeira doce Ao lado da sua esposa Obrigado, emzame Esse também é parceiro da gente de longas da... Não dá mais E aí, Júnior Morim Vai começar Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora É que você tá arrasando hoje, olha Sentando e depois... Eu quero que a minha ex Vai pra puta que pariu Sabe por quê? Que se foda a minha ex Que se foda a minha ex Com ela não tem caô E eu canto na moral Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pulga nela Bobinha, safadinha Hoje eu vou falar pra tu Mas chegando no baile punk É a sensação Que o chatinho me curte Bora, Brinda Brasil Água, cerveja, tudo pra... Hoje tá quente o negócio, mano Que babatão, babatão, grandão Que babatão, babatão Ai, babatão, humildos Já não veio ter uísque ainda, não Ai, babatão, grandão Que babatão, babatão Agora que o negócio tá quente, Brinda Brasil Ai, babatão, ai, babatão, humildos Foi, meu gerente Ai, babatão, babatão Ai, flanque, cabeção Diz, bora, cabeção Diz, bora, me timora Ai, babatão, humildos Babatão, grandão Chegou o final de semana, sabadão Ah, não jogou bané pra trás Na orelha o balão Mais tarde, é hora de baile Vou fora a branqueia delas Hoje é pau Giranha da favela Hoje é pau Giranha da favela Hoje é pau Giranha da favela Hoje é pau Se liga Você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí Você é parceiro aí, ó Mais jeito Como esses... Ele já falou, vou lá Não vai ter mais jeito Os caras tão em casa, meu irmão Vez a discursão Tempo Bora pra cima Por causa de uma vez A discursão Tempo inteiro Ô, desculpa, mano Você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Eu vou comer também 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 Se eu tiver solteiro Alô, já já Se eu tiver solteiro Eu não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane Um pente, um pente, um pente Um pente, um pente, um pente Um pente, um pente, um pente Felição é traição Romance é romance Amor é amor E um lance é um lance Traição é traição É romance Vitória comitiva da vila lima Do Guamarquinho Olha a sequência do pente Para o Borutinho O Paint é o Paint, é o Paint, é o Paint, é o Paint E os caras dois de Bargarina, agora Marcelo, você Marcelo Pop e o John Cara da Beira Rio, tá todo mundo presente aqui O Paint, é 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 o Paint Olha a sequência do Paint Pra pra toda essa fada presente Olha a sequência do Paint Traição é traição Romance é romance Amor é amor E o lance é um lance Traição é traição Chegamos, Hélio Vai começar a esquentar a parada assim Tecnomachin Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar Um, dois, três, já Ei, Luiz A referência chegou Joga pra cima que o bagulho vai doidar Joga pra cima e vai Bora, bora, bora Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra 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 dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Larga pela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Pra começar Ela nunca te amou Do jeito certo E você com essa dúvida E aí? Me deixa maluca Só ter essa energia Assim eu vou pirar Solta! Vai! Faz a paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo tempo pra te esperar E aí? Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus Eita! De depressão, Boninho! Pelo amor de Deus Quem sabe vai cantar bem alto aí! Só quem conhece Solta a voz assim! Eita, menino! Já! Menino Essa é a Débora falando pro Hélio Já me apaixonei Já se apaixonou uma vez Me apaixonei Duas, três, quatro Me fazer meu peito É o casal das fronteiras Será que o dia vai sarar? E nosso parceiro em Zan também Daí é Cabotique Um abraço pra vocês O cara que comanda a bandeira dos Já tá na área Boninho, Boninho, Zan Pra cima! E você sempre ia me procurar Manda mensagem E a nossa remoçada já confirmando Manda e-mail pra mim Hoje tem o aniversário do DJ Gordo em Belém É da Via Show! Meu amigo Luzinho do Jurunas E a Marote 12 Eita que vai ser pânico hoje! E doida, e doida, e doida E doido o bagulho E doida Doida, e doida, e doida Bora, Domingo, Josué Maraú Ele também tá aqui Segura com os tomaraú Bora, Maraú Bora, Maraú Assim, ó! Joga a mão pra cima Passou o quinho e dá um peito Para, para, para Para, para, para Para, para, para Joga pra cima E dá de soquinho pro céu Joga pra cima Paboninho, paboninho, paboninho E a galera joga pra cima O dedinho E canta bem alto Essa aqui Dá uma moral São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Galera da segunda pó Galera da segunda pó Galera da segunda pó Vocês querem? Então toma essa aqui Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber E aí, mulherada? Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir E o quê? Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Todo mundo falou Que o nosso amor Agora Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu quero ouvir bem alto Eu me dediquei Por nós dois eu dei Eu quero tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Então toma mais uma Estou dividido Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo E aí? Difícil Meu Dindo tá dormindo Já o Dindo Sentir Quando as duas é certo Eu vim com o Diego Você é o Leandro Nogueira E de Valendo Vou decidir Quando as duas é certo Pra mim Banda N-Sync Uma pancada E aqui no telão, Brasil Bota meu parceiro Júnior Amorim aí Estou dividido Nosso Relações Públicas aqui Entro Na região Amor Todas as vezes que a gente vê em Barcaredo Vila dos Cabandos Desde que A receptividade é sempre a mesma Amor Obrigado Ananá Obrigado Júnior Amorim Não sei mais Valeu moleque Amor Homem do Pitbull E aí Neto Braga Ser certo pra mim Difícil é decidir Na cena, na cena Seu nome telefone O Tribuchô gosta, né Tribuchô? Na minha lista agora não tem ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez E ninguém ama tanto Amigo rato, pressão Toda a tropa do Ed Cada vez do jeito Galera do Laranjal, obrigado É isso o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez não E aí Pablo Escobar Celular uma mensagem que eu Amigo Diego Duísque Ele também tá lá Amigo Dudu Da Inova Solar É Dudu Olha o moleque doido Afim de rock Mas você não É só buscar Não entendi que já me esqueceu Só me diga Pega uma camisa daquela lá Manda a produção lá Que você perdeu Você perdeu O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Faz, faz, faz aquecimento Faz aquecimento Que vai começar o bagulho doido Bora testar os cantadores Da vila dos cabanos Bora, bora, bora Japa Gravações Testado e aprovado Vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar o bagulho doido pra galera Vai começar o bagulho doido pra galera Vai boninho, vai boninho, vai boninho Assim, ó Eita, gordinho Fala, gordinho Porzinho Desse jeito cê me deixa louca Tô com a sua teira doida, meu irmão Pocá Eu sei que vem com a sua teira doida, meu irmão Só eu não tenho pra se sou eu tão louca Cicocade, cê tá Caralho Cicocade, cê tá Cicocade Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Chama suas amigas pra tomar banho de piscina Que vim sem calcinha É lá na casa do Junior Morin, meu irmão Entra no clima Entra no clima Cala piscina é bicho, meu irmão Chica, 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 chica Pica, vai que cano, vai que cano, vai dançando, vai que cano, vai dançando Vai boninho, vai Vai boninho, vai Eita boninho, toca mais um assim, ó Eia E os traçadores da vila dos cabano tão assim, ó Bora, 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 na pressão, é na pressão que eu quero ver Girando, girando, é o Tais Aldi tá chegando Girando, girando, as nuvens pra cima vai girando Girando, girando, vinha vendo em barro Bora, Mateuzinho! É a tropa presente! Quando eu mandar a putaria Ele falou mais tarde Partiu Belém, papai Aniversário do DJ Gordo E essa ele não perde por nada Brasil, me chamam no zap, hein, Brasil Toma! Vem, piriquita! Vem, piriquita! Vem, piriquita! Vem, piriquita! Meu amigo Júnior Amorim Aquele fundo, Brasil Aquele fundo branco já Empurra, 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 empurra até o tempo Ele é brabo, ele é pica, ele é médica e minosa DJ Lohan tá aí, o jeito do carnavinha, cacafinha Aí novinha, eu sou safadinho Te jogou na parede e te empurrou Coisas da vida Idiota Tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha peruça Férias de verão é rave no baile do 12 No labrador, labrador salte de barcarina Pra passar que eles ficam parados É rock doido, Didier Rodrigo Aproveita o fogo pra passar no nosso rato Tô louca de lança, chama Que me abusa balança, tô louca de lança, chama O que acontece em Vegas? O que acontece em Vegas? O Joilson, o Jânio Santos, o Azorro O que acontece em Vegas? Me arrasta no morro que eu te levo pras Ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras Ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo pras Ideias Já deu, já deu, já deu meia noite Eu só quero curte Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Se tanto fumar, maconha, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex McFolk Se forunta a porra toda, eu vou tacar em toda você Aqui no baile do Egito O manou vai te devorar Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é corno, mas é meu amigão O chifre desse tamanho nem passa no portão Finge que não sabe que nem tá nem ligando Finge que não sabe que nem tá nem ligando Na comida, meu amigo Ed e a Débora na série Fora que vai começar, Moninho! Que prazer estar de volta Aqui na Vila dos Cabanos hoje, em plena sexta-feira E olha o sucesso da Top Nat, Moninho! Crocodil na área Estamos em casa e do jeito que a galera dá valor Quem tá afim de curtir o show da referência Prepara que vai começar! Bora pro show, Moninho! Cadê o grito da torcida do Pai Sandu? E a torcida do Remo? Vai começar o rock! Chegamos, hein! As campistas tão felizes da vida, né? Curte o momento Vou viver, vou viver Amigo Rafael Gambista, você e essa esposa aí, hein, menino? Não para, malandro dá um tempo Malandro não para, malandro dá um tempo Liga o DJ Guga, tá soltinho Sinônimo de prestígio Liga o DJ Guga Sinônimo de sucesso Olha, mais tarde, tá todo mundo convidado, hein? Deu mole Aniversário do DJ Gordo na Via Show hoje Brasil Comentário e Belece Bora que vai começar o show, Moninho! Só pra fazer um teste Cadê o grito das mulheres sinceras de Barcarina aí? Cadê o grito das virgens? Tá na hora do bagulho doido, Moninho! Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Chegou a hora! O bicho bom já começa A dar-lhe aquela dentada A união da fera E do homem Pra fazer você dançar Ele chegou Ele chegou Tudo é um crocodilo O bicho bom O maior crocodilo do mundo Com a dentada Capaz de esmagar ossos E de lacerar carapaças Com uma força incomparável Seus dentes se tornaram Como lâminas afiadas Capazes de subjugar presas Que nem ousam desafiá-lo É tudão Cropodilu Alô caçadores A dupla que é a referência em pressão do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Chegaram pra comandar Chegaram pra comandar A batida envolvente Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar O ataque mais famoso do Pará chegou E joga pra cima que vai começar O ataque soviético vai começar O ataque soviético agora vai rolar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque vai começar Vai rolar Godidinho bota pra estourar E aí Pabinói, gente Vem dançar, vem dançar, vem dançar Toma Sai fogo Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Põe no zinho pra cima e grita Vocês! Uuuuh Uuuuh Amores Amores que matam Lá vai, fogo... Toma! Bambam, 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 bambam Brota na treta, na avia, pega a visão Puta gania, vou chacabola, tá Menos de um bico, vou te levar ao céu E a galera vai dançando, tirigudo Fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado 3, 2, 1, toma Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Gordidinho eu tô faltando pra ninguém Fica parado, gordidinho eu tô faltando Pra ninguém ficar parado, bora Mostra que tu é doido, mostra que tu é pouco Mostra que tu é, mostra que tu é pouco Pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido pra fazer o caqueado Vai dançando vai, vai tremendo vai Vai dançando vai, vai tremendo vai Deixa ele dançar, deixa ele endoidar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Deixa ele fazer o caqueado sem parar Ele é desquiado, não quer saber de nada Ele é desquiado, não quer saber de nada Esse cara é doido, esse cara é fumo Esse cara é doido Faz um bastidão Vai no batidão, vai no batidão Toma toma na pressão, toma toma na pressão Toma toma, bota a palma da palma do chão e pina quando depende Bota a palma da palma do chão e pina quando depende Toma do caqueado agora, toma Japa Gravações e CDs Cid, 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 cid Lish, brother Lish, brother DJ Daniel comandando manda ver Aqui no som do chão ele mexe com você DJ Daniel agitando manda ver Tu chau é o guerreiro da galera, pode crer Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu faço mal Acredito eu faço mal Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu faço mal Acredito eu faço mal E a mulher que tá solteira Se for magrinha eu me amarro No piquinho eu faço mal Acredito eu faço mal Aí solteira joga a mãozinha pra cima É agora Toma! E separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Aí eu vou sem, eu falo nem, eu Bagulho doido Bem gostinho, bem gordinho Bem gostinho, gordudinho Meu amigos, anda bandeira doce É a primeira, deu uma no camarote Pira, pira, pira... Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora Essa é a DJ Melri produzindo o solsonzão Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro agora DJ do baile, eu vou ser pra você Pra você, pra você Perdo perdido com os criados, cruzeiro do ne... Joga pra cima, joga pra cima Bora, bora, bora Pado, caqueado, caqueado, desviado, caqueado, desviado E aí Brasil, apaga tudo! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das virgens? Quem gosta de fazer fumaça? Agora pra ficar bonito, acende o isqueiro Acende o isqueiro, acende o flash do celular também Joga pra cima quem é de Vila dos Cabano Quem é de Barca Arena aí, ó Isso, joga pra cima, joga pra cima Quem não tem hora pra chegar em casa Acende tudo, acende tudo Agora joga pra cima, joga pra direita Joga pra esquerda Joga pra direita Joga pra esquerda Eu estou ao vivo no Instagram do DJ Gordo E eu vou fazer um convite aqui, ó Hoje sábado Todos os caminhos nos levam pra via show Vem viver essa emoção com o Gordodinho É aniversário do DJ Gordo hoje sábado E vai ser mais ou menos assim, ó Na contagem, Boninho 5, 4, 3, 2, 1 Joga a mofinha pra cima e dá lição Joga e dá lição E dá lição Aí, Gneta, MT Bagulho tá doido, Boninho Salve, salve, salve Eu peço pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor E a história? A nossa história fica, mas a gente acabou Explode! Tomara que ele te leve pra viajar Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar o aviso DJ Gordo! Já tava com saudade dessas paradas aí, né? Bora, Débora, pra cima, minha comadre! Quer vir dançar, quer, quer vir dançar Quer vir dançar, quer, quer vir dançar É o casal das chuveiras, papai! Não interessa, eu vou de bicicleta E agora? Essa equipe é chachote e é pesada Só sou chachoteiro, gosto de uma chachotinha Eu gosto mesmo é de pegar uma chachotinha Só sou chachoteiro, gosto de uma chachotinha Eu gosto mesmo é de pegar uma chachotinha Tem que ter as manhas Tribo, tribo, tribo do fit Ué, tribo show! Tribo do fit E aí, bonitinha! Tribo, tribo do fit Ele tá na área! Tribo do fit Essa tribo tá chegando e tem moral Não pode faltar, Helio! Tu que jitua! E aí, demoradora! Onde ele tá que eu tô lá Faz minha tribo dançar Comando tribal DJ Daniel É por isso que eu digo Tocar assim em Barca Arena Vila dos Cabanas Amor, que? É se sentir em casa, cara Eu tô só, eu vou Todo mundo sabe que o crocodilo é de Barca Arena Eu tô só, que? E quando a gente pinta na área Os nossos caçadores vêm matar saudade Eu tô só, eu vou Vem, dá moral pra gente E a gente retribui da melhor bandeira possível Só eu Obrigado todo mundo que veio Tem mais uma assim Vocês são demais, cara É vocês que são o gás O combustível pra gente continuar Obrigado, Vila dos Cabanos Quero ver mais uma, mais uma assim De segunda a segunda no trabalho Minha vida é só estresse e cansaço Acordo seis da manhã Vou dormir sempre de madrugada Isso é uma palhaçada Minha vida anda tão sem graça Meus amigos vão pro Som Moraes Com DJ Daniel Tô precisando de férias Férias Saí com os maluquinhos Vocês são bichos, né? Morazão, rola Eles conhecem a lenda da música Vamos pra cima Santo de férias O Elio falou Quando eu toco em Barca Arena Vila dos Cabanos é bicho Eu vou sair com os maluquinhos Ah, ele vai tocar mais uma assim DJ Luiz falou Parece que esses caras moram em Barca Arena, meu irmão O cara conhece o bagulho doido E a reta final, gente! Chegamos na reta final Por motivo de forças maiores A nossa honrosa polícia militar do Estado do Pará tá aí na frente E o nosso horário é até três da manhã Obrigado! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você E o nosso amigo Zan da Bandeira 2 Obrigado Zan Hoje eu lio Bota a Bandeira 2 na cena aí, Brasil Eu lembrei de você Como eu lembrei de você É o jeito de fazer um after agora Lá na casa do Júnior Mourinho Aquela piscina porca dele A dor aumenta, a solidão, sufoca cada dia Mas bate a vontade aqui de te ligar Saber a resposta se pra mim você vai querer voltar Obrigado, meu querido amigo Dudu e Nova Solar Na canção de amor Eu lembrei de você Moleque doido Fábio Escolbar, Jéssica Silva Valeu, Luan Eu li um poema de amor Meu amigo Ed, você é a Débora Você é Como eu lembrei de você Yuri Lopes Toda batidão Olha, por mim Eu levava até seis da manhã A gente tá acostumado a tocar em Belém até seis, sete da manhã Mas infelizmente por motivo de horários Aqui embarcarei no horário até três da manhã permitido E a gente agradece dele já pra cada um de vocês Agradece a Polícia Militar do Estado do Pará E com E aí E aí E aí E aí O que é isso?